Aí pessoal, quem tem uma área pequena que precisa investir, esse é o momento. Porque por mais que se está preparando uma crise de insumos, você por outro lado a produção e o consumo não está diminuindo. Então se o consumo tende a estar no mesmo valor, uma hora essa conta chega. Assim como foi na pandemia, muita gente ficou com medo de investir logo no início e o boom dos preços dos produtos agrícolas foi espetacular. Então o nosso setor é muito estável e eu recomendo a todo mundo. Quem tiver coragem, invista no agro, invista em produção, em aumento da produtividade e a irrigação entra por esse caminho. Tá bom? Pessoal, vou ver se eu mostro um pouquinho mais do meu dia. Estamos a caminho aqui dessa propriedade. Uma vez eu passei aqui e estava muita água, agora pelo jeito já baixou. E essas poças aqui estavam bem grandes. O dia que eu passei aqui eu perdi minha placa e tudo. Mas agora pelo jeito está mais firme. Mas o tempo está fechado ali. Deixa eu ver. Não sei se eu fico aqui não. Vamos ver. Tá bom? Bom, acompanha um pouquinho. Eu vou ver se eu mostro um pouquinho do meu dia aqui na fazenda para vocês acompanharem. Aqui ainda está a Mata Virgem. Tem uma área aqui que é preservada. Tem algumas áreas que são áreas para ser abertas ainda. Mas tem gente que ainda não investiu. E olha para você ver como é que o solo vai mudando. Ele sai um pouco arenoso. Depois entra um solo médio. Muda muito em um trecho muito pequeno. Mas no geral aqui é bem arenoso. E às vezes o pessoal encontra. O solo arenoso é bom, é ruim. Bom gente, ele produz. Hoje as técnicas de produção são suficientes. Para produzir em praticamente qualquer tipo de solo. Gente, eu passei nisso aqui. A água estava tampando isso aqui de fora a fora. O pessoal já, pelo jeito, já fez umas... Olha as caderninhas ali. Uns desvios aqui. Está vendo? Tinha umas poças aqui bem profundas. E o pessoal já interditou que pelo jeito ali deve atolar. Mas estava bem pior do que aquilo ali. Estava bem, bem... E aí vai entrando na mata aqui. E eu passei a noite. Nossa, foi um sufoco danado. Mas hoje eu já vim de dia. Já vim mais preparado. Tá bom? Bom, acompanha um pouco o meu dia aí. Vamos ver se a gente chega na fazenda, né? Beleza?